Gente, olha só, a escola Afonso Pena aqui em Três Lagoas vai completar 100 anos em dezembro. É o centenário desta escola, uma das primeiras aqui de Três Lagoas. O centenário da primeira escola construída em Três Lagoas será comemorado em novembro. E para celebrar essa data tão importante, a direção e professores da escola elaboraram um projeto, como explica o diretor Jovenil Alves de Paula. A nossa intenção de início era fazer um projeto com alguns eventos presenciais. Porém, com a pandemia, a gente tentou diversas formas para fazer um projeto bacana, legal. A gente resolveu pensar, paramos, reunimos, conversamos com alguns professores, pedimos a participação de todos os professores. Para ver se a gente consegue fazer um evento bacana de forma remota, evitando o máximo de contato e respeitando as normas de biossegurança. A diretora adjunta da escola, Michele Fazioni, explicou como será desenvolvido o projeto. Durante a jornada pedagógica, nós organizamos um projeto e apresentamos a toda a comunidade escolar, tal de como esse projeto será desenvolvido no decorrer do ano. Que, na verdade, é um projeto que vão desenvolver várias ações que serão construídas durante o ano com a participação de toda a comunidade escolar. Então, seguindo esse cronograma, inicialmente nós fizemos um selo comemorativo, que já está sendo utilizado em todos os documentos, atividades e avaliações dos estudantes. Posteriormente, nós vamos fazer um resgate, um levantamento de todos os estudantes que fizeram história aqui na escola Afonso Pena. Então, nós vamos fazer um levantamento, pedir a colaboração de todos os professores, para que resgatem esses estudantes, para que eles possam contar um pouquinho da sua história dentro da escola Afonso Pena. Nós vamos desenvolver também, juntamente com os professores de história, uma exposição de fotos. Nós vamos fazer o levantamento, construir um acervo bibliográfico com as fotografias da escola Afonso Pena. E, posteriormente, nós vamos expor, ou na escola, também no shopping, biblioteca municipal. E nós vamos construir um álbum também para fazer uma doação à biblioteca municipal, com toda a história da Afonso Pena. E, finalizando o projeto, nós vamos fazer uma culminância em novembro, que é o mês em que comemora os 100 anos da Afonso Pena. É o mês comemorativo do centenário da escola. Então, nós vamos fazer uma culminância. A princípio, a nossa intenção era fazer uma grande festa presencial, mas não tem como a gente prever ainda como será essa festa, essa finalização do projeto. Se vai ser por meio de uma live ou presencial. Isso nós vamos organizar, mas que será realizada, ou de uma forma ou de outra, essa culminância vai acontecer em novembro. A história da escola Afonso Pena quase se confunde com a história de Três Lagoas. Três Lagoas completou, nesta semana, 106 anos de emancipação político-administrativa. E a escola Afonso Pena vai completar, em novembro, o seu centenário. O professor de história da escola, João Luiz da Silva, destacou a importância dessa data dos centenários da escola Afonso Pena. Porque a história do Afonso Pena não é só a história do Afonso Pena, é a história da educação em Três Lagoas. A escola começa em 1921, no início da cidade. Por aqui passaram grandes líderes municipais e estaduais. O Afonso Pena está inserido no contexto histórico de Três Lagoas, não só como escola também. Nos anos 80 e 90, à frente do colégio Afonso Pena, era o principal ponto de encontro de jovens em Três Lagoas. Eu mesmo, muitos outros jovens, passavam as noites de sábado e domingo, andando pela Avenida Antônio Trajano, se encontrando aqui, aos arredores da escola. Então, a escola está inserida na cidade e ela contribuiu com a história de Três Lagoas. E esses 100 anos não podem ser esquecidos de forma alguma. Como parte do projeto, o professor de História, Maicon Nogueira, desenvolveu um trabalho para ir em busca de ex-alunos da escola e para incentivar os alunos atuais a conseguirem ter acesso ao ensino superior. Para dar início à comemoração dos 100 anos da Afonso Pena, nós elaboramos um projeto juntamente com a João Ponce, para que os alunos soubessem as formas de entrada, de acesso às universidades. Então, nós percebemos que nossos alunos de ensino médio, por exemplo, não sabiam que a UFMS é pública e gratuita. Então, nós identificamos essa necessidade e, a partir daí, nós elaboramos um projeto que aconteceu na quarta-feira, começou na quarta-feira, e, ainda hoje, teremos a segunda parte, onde os alunos terão acesso tanto a antigos profissionais dessas escolas, da João Ponce e da Afonso Pena, e também terão acesso a alunos das universidades, tanto da EMS como da UFMS, explicando quais são as formas de entrada e como eles fazem para se preparar até o vestibular e ter sucesso nessa vida acadêmica.